Irmã Andréa Torres, irmã Lilian Cruz, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Tenta tomar um pouquinho de água aqui, só um segundo. Glória a Deus, vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade escuda e broquel, não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará um leão e um áspide, calcarás os pés o filho de uma serpente, pois então encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, poloei no alto etíro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dá-lo-ei a abundância de dia. Ele mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E rei do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te coberá com as tuas pernas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao seu respeito para lhe guardarem todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás os pés, o filho leão e a serpente, pois então encarecidamente me amou. Também livraloei, poloei no alto etiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei, glorificaloei, da luei abundância de dia. Ele mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Terceira vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas pernas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para lhe guardar em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás os pés o filho, o leão e a serpente, pois então encarecidamente me amou. Também livraloei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei, glorificaloei, da luei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me onçalmente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola, preparam a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque o teu reino é o poder e a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. Aleluia. Meu Deus, nós iniciamos, meu Pai, essa oração. São 42 dias orando. Aleluia. É o 40º dia de oração a partir da meia-noite. As primeiras horas, os primeiros minutos de um novo dia, nós, aleluia, iniciamos em oração, meu Deus. Antes mesmo de qualquer coisa, antes mesmo de dormirmos, nós iniciamos este domingo, aleluia, dia 3 de maio de 2020. Nós estamos iniciando esta oração, clamando ao teu poder, clamando a tua glória, com a igreja viva, reunida. Oh, meu Deus, nós não estamos no mesmo ambiente físico, mas estamos, aleluia, no ambiente celestial, espiritual, ligados, meu Deus, pela mesma fé, em concordância de que, quando a igreja ora, as cadeias são quebradas, as algemas caem ao chão, cadeias das enfermidades, algemas dos vícios, das dores, dos problemas. Aleluia. As prisões nesta madrugada, nós declaramos que são quebradas pela autoridade do nome, que é sobre todo o nome, o nome santo de Jesus Cristo. Oh, Jesus, em teu nome, nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos o seu poder, aleluia. Nós dizemos aqui que o Senhor salva, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu se não for por Cristo, Jesus, tu envia o seu Espírito para habitar em nós, para viver em nós, o Espírito Santo de Deus é o combustível do homem que ora, o Espírito Santo de Deus é o combustível da mulher que clama, aleluia, a graça do Senhor, ela vai resplandecer nas nossas vidas, ela já resplandece, porque somos diferenciados, somos diferentes, meu Deus, nós oramos pelos nossos inimigos, nós oramos por pessoas que querem o nosso mal, nos prejudicam, nós meditamos na palavra, na escritura santa, que nos ensina, meu Deus, como devemos proceder, como devemos agir, pensar, aleluia, Senhor, pelo poder de tua glória, oramos aqui em primeiro lugar para pedir também perdão, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, meu Deus, aleluia, toda pendência, toda tendência, aleluia, a pecar contra o Senhor, vem nos transformar, vem nos livrar, meu Deus, da queda, vem nos livrar das ciladas, nos livra, meu Deus, das astutas ciladas, tem misericórdia, meu Deus, e nos ajude a tampar as brechas, ó Deus, as brechas são pequenas achaduras, o inimigo, ele encontra essas pequenas falhas, na nossa muralha espiritual, na nossa proteção espiritual, e essas brechinhas, ele passa, e faz um estrago, ele faz morada ali com a pessoa, e se a pessoa não repreender o mal, comete loucuras, faz aberrações, abominações, tal como o caso lido na igreja de Corinto, o homem que se deitava com a madrasta, não respeitou a Deus, não respeitou a palavra de Deus, não respeitou o pai dele, não respeitou a esposa do pai dele, o sangue de Jesus Cristo tem poder, nesta hora, eu ergo a voz contra o mal, contra toda ação maldita, espíritos malignos, que já estavam com toda a cilada pronta, toda a armadilha, orquestrada, contra este homem de Deus, essa mulher de Deus, eu digo agora, em nome de Jesus, seja quebrado o seu poder, maligno, sai, sai inveja, sai olho gordo, sai morte, sai maldição, sai espírito maldito, aleluia, de destruição, de assassinato, de suicídio, de pânico, de pedofilia, zofilia, sai, sai, obra maligna, de abominação, de inveja, de roubo, de furto, de encrenca, de maldade, de insulto, está repreendido toda a obra maligna, pelo poder da glória de Deus, Senhor, Tu és grande, Pai, e nós pedimos a Ti, vem transformar os Seus filhos, vem transformar a nós, vem nos limpar nesta hora, meu Deus, nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos limpa e nos purifica de todo pecado, vem Senhor e limpa a mente dos Seus filhos, limpa os olhos, meu Deus, limpa os ouvidos, limpa a boca, arranca de nós, meu Deus, o egoísmo, a ambição, arranca de nós, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém do Espírito Santo, que tenhamos paz, que tenhamos, meu Deus, a caridade, que tenhamos a alegria do Espírito, que tenhamos, ó Deus, a fé, dá fé para o Seu povo, meu Deus, dá fé para essas mulheres orarem, dá fé para esses homens orarem, fé para aclamar, fé para pedir, meu Deus, nós pedimos nessa madrugada, meu Senhor, vem curar, vem curar, vem curar, Jesus, vem curar, meu Deus, cura esses homens, cura essas mulheres, cura essas vidas, cura as crianças, cura os jovens, Senhor, cura os adolescentes, cura os pré-adolescentes, meu Senhor, cura, cura toda a enfermidade, meu Deus, seja elas mais simples, até as mais complexas, até as enfermidades, que já teve o diagnóstico de desengano, de morte, o Senhor reverte a morte, o Senhor, meu Deus, transforma a maldição em benção, Senhor, transforma, aleluia, a condenação em vida e vitória, aleluia, por isso mesmo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, queima agora, Senhor, todo esse Covid, maldito, queima essa bactéria, essa virose, queima esses vírus, aleluia, que não tem remédio que cura, não tem o que se fazer, meu Deus, as pessoas que vivem, são porque o Senhor tem misericórdia, são porque o corpo reage, mas não foi criado vacina, não tem remédio eficiente, 100%, nada comprovado pela medicina, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é forte, meu Deus, tem pessoa em casa, já sem ar, sem fôlego, e não encontra vaga, em UTI, não encontra vaga, em hospitais, já não tem respirador, meu Deus, para pessoas, para a vida, para os seus filhos, ó Senhor, o caos está instalado, na terra, e principalmente aqui no Brasil, agora que chegou, meu Deus, essa época fria, onde a pessoa, naturalmente, adoece, naturalmente, com o ventinho frio, que bate, já espirra, o nariz já escorre, já fica indisposta, meu Deus, sem nada, é muito grave, a pessoa já sente, uma queda de rendimento físico, o corpo já retrai, meu Deus, eu creio no teu poder, Senhor, eu creio na tua glória, me declaro, em nome de Jesus, vai queimando a gripe, vai queimando a rinite, vai queimando a sinusite, Senhor, vai queimando, em nome de Jesus, a asma, queima a bronquite, em nome de Jesus, queima a pneumonia, pelo poder da tua glória, toda a covid, sai, sai dos homens, sai das mulheres, sai de todas as pessoas, representadas nesse caderno, vai para o abismo agora, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, sai, hérnia de disco, sai, em nome de Jesus, úlcera, gastrite, sai, em nome de Jesus, câncer, sai, em nome de Jesus, sai, câncer do cérebro, sai, câncer dos olhos, sai, câncer da boca, da língua, sai, em nome de Jesus Cristo, câncer, aleluia, da garganta, da mama, sai, nódulo da mama, em nome de Jesus, sai câncer do estômago, do intestino, sai câncer do pulmão, sai câncer do fígado, sai, em nome de Jesus, toda a enfermidade da bexiga, sai câncer da bexiga, sai câncer da próstata, câncer do útero, sai câncer do ovário, sai, em nome de Jesus, câncer do reto, sai, em nome de Jesus, câncer da próstata, meu Deus, queima essa enfermidade pelo poder do sangue de Jesus sai toda enfermidade agora do sangue, sai enfermidade do sangue, sai diabetes sai pressão alta, sai colesterol sai em nome de Jesus leucemia, sai em nome de Jesus sai toda enfermidade pelo poder do sangue do cordeiro tendinite, artrite, artrose reumatismo, sai em nome de Jesus, sai, sai sai do pescoço, sai bico de papagaio, sai em nome de Jesus, desgaste do osso o Senhor faz crescer a cartilagem no lugar, meu Deus queima a água do joelho, em nome de Jesus Senhor entra com o teu poder age, age na vida desse homem, age na vida dessa mulher, meu Deus, queima as alergias, alergia a pó alergia a leite, alergia corante, alergia a isso, alergia aquilo, alergia a certos remédios, queima, queima toda essa enfermidade, quebra essa corrente maldita, quebra nessa algema, meu Deus quebra esses grilhões, pelo poder do sangue de Jesus Cristo meu Deus, eu creio no seu poder ele peço, vem fazer milagre vem fazer milagre, Senhor faz milagre na igreja, faz milagre na vida das pessoas, faz milagre na vida desses homens, faz milagre meu Deus, na vida dessas mulheres a igreja fazia contínua oração meu Deus, a igreja clamava, a igreja buscava, Senhor, a igreja ela adorava o teu nome glorificava o seu poder Senhor, e Pedro preso Pedro estava preso, Senhor aleluia, um dos seus filhos já tinha sido preso, morto um dos primeiros mártires já tinha acontecido no meio dos apóstolos, Senhor, e a igreja clamando, Jesus, Jesus, Jesus Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia Jesus tem misericórdia meu Deus, eu te peço aqui Senhor, não deixa morrer, aleluia principalmente homens trabalhadores no reino de Deus mulheres trabalhadoras no reino de Deus homens que evangelizam mulheres que evangelizam pessoas que visitam enfermos, visitam pessoas e oram por pessoas meu Deus, reverte esse quadro meu Deus, na vida dos seus filhos reverte esse quadro na vida das suas filhas em nome de Jesus sai febre agora em nome de Jesus sai febre em nome de Jesus sai, sai, sai em nome de Jesus sai, sai desse homem sai dessa mulher em nome de Jesus Senhor vem da força esse pulmão meu Deus pra esse pulmão puxar o ar que o pulmão venha cumprir o papel dele puxar o fôlego da vida puxar o oxigênio essa enfermidade ela ataca o pulmão e a pessoa não consegue respirar fica fraca paralisa o pulmão em nome de Jesus eu digo, sai paralisia desses pulmões sai, sai agora sai sai em nome de Jesus sai em nome de Jesus vai pro abismo todo mal sai em nome de Jesus Senhor pelo poder de tua glória vai paralisando essa obra vai paralisando esse vírus vírus em nome de Jesus coronavírus em nome de Jesus eu ordeno vai pro abismo sai da casa desse homem sai da casa dessa mulher sai do meio da família dessas pessoas sai em nome de Jesus vai pro abismo em nome de Jesus sai vai pro abismo pelo poder da glória de Deus Senhor eu creio no teu poder eu creio no seu agir eu creio na tua glória meu Deus eu creio na manifestação do seu poder eu creio ele peça meu Deus vem operar vem operar vem operar vem manifestar a sua glória vem manifestar o seu poder vem manifestar o Espírito Santo aleluia na vida dos mensageiros nas missionárias dos ministros nas reverendas os presbíteros evangelistas pastores missionários os bispos meu Deus os diáconos diaconisas aleluia Senhor obreiros obreiras sociedade de senhoras membros de igreja novos convertidos meu Deus visitos católicos visitos espíritas Senhor que as pessoas saibam que tem uma igreja orando aqui tem uma igreja que clama uma igreja que busca Deus Deus aleluia vem pela sua glória derramar o Espírito Santo o Espírito Santo do sobrenatural o Espírito Santo que transladou Felipe Felipe estava num lugar e se achou em outro é o poder do Espírito Santo o Espírito Santo que dá virtude na sombra do homem a sombra de Pedro curou meu Deus aleluia aleluia Jesus aleluia Jesus o lenço e o avental de Paulo estava com a virtude do Senhor aleluia a virtude de Deus acompanhou um lenço Senhor oh Pai pelo poder de tua glória nós sabemos que quando um homem ora já tem muito milagre quanto mais uma igreja atende o clamor dessa mulher que pede atende o clamor desse homem que pede dessa vida Senhor faz o seu milagre meu Deus porque tem pessoas aqui que respeitam a oração tem pessoas que gostam da oração mas ainda não se entregaram a Deus ainda não aceitaram Jesus como salvador ainda não batizaram não desceram as águas meu Deus ainda tem gente aqui aleluia que gosta que sente a força o agir de Deus o poder do Espírito Santo mas está com vergonha eu ergo a voz e repreendo sai vergonha dessa vida sai desse homem vergonha sai vergonha dessa mulher ainda tem gente com medo medo de largar os amigos medo de largar tudo que viveu até hoje os laços familiares as amizades boas e legais que fazem rir que atendem aleluia as necessidades dessa pessoa mas eu digo aqui aleluia Espírito Santo é melhor Jesus é melhor o poder de Deus é melhor perca esse medo meu irmão perca esse medo meu irmão e abra o coração para o novo de Deus você vai ver aleluia a natureza diferente o mundo diferente vai ver as pessoas diferentes você vai ver a verdade aleluia aquilo que achava que era ruim vai ver que é bom e aquilo que você achava que era bom você vai ver que é ruim aleluia Deus vai tirar aleluia o cisco dos olhos a escama dos olhos e você vai ver com o olhar de um homem que entende pela palavra que é revestido pelo Espírito Santo que é guiado pelo poder de Deus aleluia meu Deus eu oro aqui porque eu creio na tua glória e te peço Senhor tudo aquilo que há em nós e não é do seu agrado põe por terra arranca meu Deus o ego arranca a vaidade arranca Senhor arranca a exaltação arranca todo o mal em nome de Jesus vem trabalhar em nós meu Deus para que a sua glória apareça em nós a sua glória apareça em nossa vida neste momento meu Deus eu quero orar pelos pedidos de oração meu Deus todas as pessoas que colocaram os pedidos neste caderno meu Deus aleluia a sua glória tem se manifestado oh aleluia Senhor eu oro aqui meu Deus por essas vidas abençoa a Zenil de Silva Carmelita da Barreira meu Deus queima esse mioma na vida dessa mulher em nome de Jesus mioma em nome de Jesus eu ordeno sai sai em nome de Jesus recua desincha desinflama volta retrocede sai em nome de Jesus dessa vida Lucilene Cristina meu Deus Davila de Souza Luiz meu Deus queima o covid da vida do Luiz Senhor Aline Estefani abençoa abençoa a Vera meu Deus queima a intoxicação da vida dela Senhor toda a intoxicação pelo remédio errado que deram a ela sai sai em nome de Jesus Senhor abençoa em nome de Jesus Daiane Alaur desde meu Deus queima o covid da Deise em nome de Jesus Amanda Meneses que intercede por Marcelino queima o câncer da bexiga em nome de Jesus Cristo vai pro abismo pelo poder do sangue do cordeiro Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Aleluia paz do Senhor Mangislane Jesus é contigo Aleluia Senhor pelo poder de tua glória abençoa Gilberto Carlos Regiane Davi Lucas Júlia Valderes Rodrigues Missionária Jussara Margarete Isabel Tiago meu Deus queima o covid do Tiago Senhor Simone Biasi Sandra Maria Machado Cátia Helena Rosa Maria meu Deus queima a enfermidade da vida dela Aleluia Neno Dona Rosa Renata meu Deus muita gente com suspeita de covid queima toda essa suspeita meu Deus queima até quem já não tem mais suspeita queima essa enfermidade da vida deles ô enfermidade sai agora em nome de Jesus Cristo Aleluia Senhor abençoa meu Deus a sobrinha Beatriz Deus abençoe Regiane Correia abençoa meu Deus em nome de Jesus cura faz a cura meu Deus dá vitória às famílias Senhor abençoa meu Deus a questão financeira do seu povo as pessoas estão sem trabalhar pessoas estão sendo mandadas embora gente que não conseguiu o auxílio o auxílio só fica lá dando análise e análise e nunca acontece tem misericórdia meu Deus ah Senhor desamarra em nome de Jesus toda essa ação mal maligna todo esse impedimento põe por terra agora em nome de Jesus Cristo Deus tremendo e poderoso eu creio no seu poder abençoa meu Deus albino com fígado inchado meu Deus queima essa esse inchaço essa inflamação no fígado da tua filha do teu filho coração inchado queima meu Deus esse inchaço em nome de Jesus abençoa irmã Naita e família Rosa Braga e família Fernando Melo meu Deus abençoa Talita de Jesus Lulino Nido e família meu Deus abençoa Edilene Carvalho a finança dela Elaine Carvalho meu Deus abençoa a família quantas famílias com problemas conjugais é briga é contenda é discórdia é violência é agressão é separação aleluia marido que vai embora muitos problemas no matrimônio o Senhor faz essa obra nesse matrimônio queima essa encrenca queima essa obra maligna ó meu Deus se for problema espiritual obra de demônio eu digo agora espíritos malignos em nome de Jesus sai sai agora em nome de Jesus Senhor se for coisa carnal se for meu Deus incompatibilidade de gênio leva essa pessoa a se converter a orar a aclamar a buscar o poder de Deus dar lugar ao Espírito Santo preencher o vazio da alma com o poder de Deus que essa pessoa dê lugar ao Espírito Santo ocupe-se com a obra de Deus aleluia ame a esposa que o Senhor deu aleluia o que ele escolheu mas o Senhor uniu e abençoou Deus faz o seu milagre pelo poder da tua glória aleluia abençoa meu Deus Elaine Carvalho Wellington Feliz meu Deus queima o alcoolismo da vida desse rapaz Sônia Santos meu Deus cura essa mulher em nome de Jesus João de Souza com problemas de bebida e desempregado queima os vícios agora vício sai vício do cigarro sai vício do álcool sai vício da maconha da cocaína do crack sai desses homens sai dessas mulheres Deus abençoa quem está pedindo abençoa meu Deus quem aleluia já perdeu a fé no homem já perdeu a confiança na mulher no jovem aleluia está esperando no seu agir no seu trabalhar liberta Jesus liberta Jesus liberta Jesus liberta meu Deus liberta dessa sede pelo vício liberta essa dependência liberta meu Deus dessas drogas malditas cigarro álcool aleluia e todo entorpecente vai por terra em nome de Jesus meu Deus abençoa Wendel Carvalho professora Lucilene do Odário abençoa Laura Lucas reverenda Guimar reverenda Urânia reverenda Adélia Judite Geralde Vonetti Sinara abençoa meu Deus Eduardo Oliveira dos Santos Kelly Cristina Martins Morgane Arthur Martins Morgane Oliveira Sandra Maria Oliveira Sônia Oliveira Osmar Oliveira Sueli Barbosa meu Deus queima a pneumonia dessa mulher em nome de Jesus abençoa José Luiz com problemas espirituais meu Deus pessoas atormentadas por espíritos malignos Senhor queima essas vozes na madrugada queima os pesadelos Senhor queima os barulhos na casa passos à noite porta que se abre sozinha meu Deus queima essa obra maligna espíritos malignos eu ordeno agora em o nome de Jesus sai vai pro abismo vai pro abismo em nome de Jesus pessoas que estão passando por problemas espirituais digam agora fala assim abra sua boca dentro da tua casa fala eu entrego a minha vida a Jesus eu entrego a minha alma a Jesus eu entrego a minha casa a Jesus a minha casa é do Senhor Jesus a minha família é do Senhor Jesus fala Jesus habita aqui Senhor põe os seus anjos acampar aqui meu Pai espíritos malignos eu ordeno saiam em nome de Jesus sai pode declarar usa a autoridade do nome de Cristo e esse mal vai por terra agora em nome de Jesus Cristo aleluia glória a Deus Senhor abençoa a missionária Ana da região de Ferraz abençoa a missionária Rosinha da região de Ferraz o irmão Jojó da região de Ferraz meu Deus todos esses irmãos da região de Ferraz aleluia viva eles desperta eles fortalece eles renova eles cobre com seu sangue meu Deus purifica eles de todo pecado Senhor pessoas que estão enfermas nesta região de Guaianazes cidade Tiradentes aqui de São Paulo meu Deus vai queimando esse Covid sai Covid em nome de Jesus sai em nome de Jesus Senhor da porção dobrada do teu poder Jesus a Stephanie filha do Marcelo está se cortando está se mutilando meu Deus essa jovem não conversa com pai e mãe o dia todo a noite todo o tempo todo no quarto e se cortando o sangue de Jesus tem poder agora ó ação maligna espíritos malignos obra maldita eu ordeno que sai da vida da Stephanie em nome de Jesus sai vai pro abismo sai toda ação biológica toda a perturbação mental sai agora toda a opressão inveja olho gordo macumba feitiçaria em nome de Jesus sai vai pro abismo pelo poder do sangue do cordeiro aleluia meu Deus abençoa o irmão Marcelo irmã Jussara dá força pra irmã Jussara abençoa meu Deus pra esses seus filhos se firmarem na tua presença a irmã Jussara reconciliar com o Senhor e o irmão Marcelo no primeiro batismo que tiver ele ser batizado em nome de Jesus Deus eu creio no seu poder abençoa a família da irmã Edna do Pompeia a Érico Wellington Kathleen Camille Cauane Caleb meu Deus abençoa Maria do Socorro Antônio Erinalda Reinaldo Dudu meu Senhor queima toda a obra maldita da vida dele meu Deus ó Senhor tem muitos jovens presos muitos homens presos mulheres presas foram iludidos pelo inimigo pelo dinheiro fácil pelo tráfico foram acuados ó meu Deus eles acharam vantagem numa coisa que era fora da lei e foram presos foram encarcerados visita eles nas prisões meu Deus tem misericórdia da vida deles converte eles lá que eles sintam meu Deus que o Senhor tem algo melhor pra eles quebra o vínculo com o crime organizado quebra o vínculo com a milícia quebra meu Deus o vínculo com esses parceiros que só prejudicam e levam eles a ficar presos num lugar terrível traz meu Deus de lá e quando trouxer de lá coloca eles no seu caminho convertendo em nome de Jesus aleluia abençoa Helena reverenda Cristian de sabedoria Edilson de feira de Santana tira da UTI em nome de Jesus Kelly Cristina França Cândido salva a cura e liberta ela meu Deus faz ela voltar pros caminhos do Senhor e se converter em nome de Jesus Cristo ministro Valdemar meu Deus queima as enfermidades e as doras dele meu Deus abençoa o pastor marcial da força pra ele superar toda enfermidade toda inflamação infecção toda a ação de covid de vírus e de bactéria em nome de Jesus abençoa Rafael de Souza meu Deus liberta da prisão Giovanni meu Deus liberta ele das drogas Senhor Ana Augusto Flávia Rian Enzo Sandra Aleluia Givanildo Maria sogra do Jorge Francisca Josiane meu Deus que está enferma Jorge em família pastor Bruno e pastora Elicélia meu Deus entra com o seu poder abençoa Onofre Dulce Luiz Camila Gabriel Adriano em família Eunice Valmira de Alphaville Deus cobre com teu sangue abençoa Aline Stephanie cura cura em nome de Jesus a irmã Vera Aleluia que está acamada abençoa Carmelita internada Edneia Jacinta meu Deus a dita está acamada com AVC tem misericórdia Maurílio com saúde ruim Deus abençoa a Ângela queima a enfermidade de covid dela meu Deus abençoa Dailton Lucas Karina Souza meu Deus cobre com teu sangue Marcelino Suzana a irmã Lia Jusilene Souza da Silva Teresinha Andrade Damasceno filho da irmã neta com dengue queima-se essa dengue em nome de Jesus gente quanta pessoa com problema nas costas dores na coluna na lombar nos braços na clavícula faz o seu milagre queima toda a enfermidade em nome de Jesus Cristo meu Deus aleluia abençoa família Souza irmã Hortelina meu Deus também com dor no corpo na cabeça mal-estar todo mal-estar toda dor eu ordeno sai em nome de Jesus aleluia abençoa a família do irmão José Hamilton Borges Lucidalgo Amarante o casamento meu Deus de Fernanda e Adriano abençoe irmã Aurelice Lino ministro Lino Camila meu Deus que voltou pro hospital tira ela de lá em nome de Jesus abençoe Senhor restitui o lar da Lucilene Cristino Regiane Corrêa meu Deus Santina Souza abençoa meu Deus a saúde a vida espiritual do seu povo imaterial abençoa Elisa Delabere meu Deus Ronaldo Demetri e família Maria Carmo Marco Senhor cobre com teu sangue e faz o seu milagre abençoa Ana Cláudia Oliveira e família meu Senhor Jesus vem fazer a sua obra e dar a vitória meu Deus salva a cura e liberta abençoa as famílias abençoa a irmã Creusa Maria da Silva Bruno dos Santos eu louvo ao teu nome pelo milagre que o Senhor está realizando na vida do Bruno o câncer estava no olho pegando o cérebro saiu do cérebro saiu do olho aleluia está numa região que é possível os médicos trabalhar mas tu és grande meu Deus faz a sua obra se possível foi eu sei que é possível queima que esse menino nem passe pela cirurgia e que a sua glória o seu nome venha ser exaltado meu Deus aleluia e as pessoas venham testemunhar que a igreja de Deus orando aqui fez grandes obras grandes milagres em nome de Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe vocês que têm acompanhado que estão aí acompanhando orando aleluia glorifiquem o nome de Deus porque o Senhor é com vocês meu Deus eu creio no teu poder eu creio na tua glória eu creio no teu agir abençoa missionária rosa meu Deus queima esse mioma da carmelita meu Deus mioma sai mioma em nome de Jesus sai da carmelita em nome de Jesus sai em nome de Jesus pelo poder do sangue do cordeiro meu Deus abençoa Maria do Carmo Priscila Antônio Carlos abençoa Eunice Noronha meu Deus faz um milagre na vida do domingo do Agenir netos filhos meu Deus toda a família Regiane Aparecida meu Deus cura e liberta Deus faz a sua obra meu Deus abençoa todos os cristãos ó Deus todos os crentes dos mais diferentes ministérios faz o seu milagre pelo poder da tua glória aleluia abençoa meu Deus a família do ministro Leno todinha ó Deus Carol abençoa Carol a jovem Carol abençoa irmã Rosa meu Deus que está com alergia Arthur Murilo meu Deus que está vendo espíritos sangue de Jesus tem poder espíritos malignos sai dessa casa sai da casa do Arthur em nome de Jesus sai ó Deus envia aqueles anjos fortes assim como envia o anjo para libertar Pedro da cadeia envia o anjo lá na vida e na casa do Arthur meu Deus Josenir e família Derlin abençoa meu Deus Fabiana que pede por mil está na UTI Rita Soares e família salva a cura e liberta meu Deus queima toda encrenca toda a confusão desse lar dessa casa Maria Cleusa Ferreira Carlos Eduardo família do Carlos Eduardo Teresinha Lima aleluia Heleno internado com Covid meu Deus queima essa enfermidade em nome de Jesus Zenil de Silva Zilma Igor também preso Patrick também preso Senhor salva ele converte ele tira da prisão em nome de Jesus abençoa Márcia Marcinha Maiara meu Deus que perdeu o ente querido conforta essa família Sônia Elme Martires Maria José Vieira meu Deus teve infarto reverte a sequela do infarto a força e graça a ela Mário Neide meu Deus que perdeu um irmão Neusa Piso Jéssica Maria Cleusa família grupo Aloés grupo Louvores do Espírito de Guarujá Miriam Ema Isabel Alves o Ema meu Deus queima as dores do rim queima as enfermidades dos rins queima meu Deus a dificuldade de respirar Deus tira do hospital curada em nome de Jesus aleluia Rosa e Silva grupo seguidores de Cristo William Tamashiro meu Deus pede pela família família no Brasil família no Japão Deus grupo Aloés Pedro Henrique Cursino Gabriel meu Deus também estão presos tem misericórdia abençoa o grupo Baruque abençoa os jovens e pequenos adoradores meu Deus aleluia abençoa José Carlos ministro Daniel caroço no pescoço tumor no pescoço da vida do irmão Daniel esse caroço eu digo agora em nome de Jesus vai pro abismo pelo poder do sangue do cordeiro meu Deus Maria do Carmo ora pela esposa do cunhado lá em Pernambuco doente Senhor abençoa irmã Alda Estael abençoa meu Deus Maria Isabel Leandro queima o Covid da vida dele abençoa Naita e Silva que operou de anerisma meu Deus salva cura liberta abençoa José Santos a vida sentimental e a família Silvio Roberto Soares de Souza cura ele Ed Cabral e família Eloísa Vitor e Vinícius Francisco da Chagas Caetano Damião e família Cosme Rosa que sofreu derrame Nazaré Fátima Regina Conceição Rosângela Sibeli queima a febre da vida dela queima ó Deus toda a enfermidade da vida da irmã Leila abençoa o missionário Erisvaldo que pede por Leila que está com febre meu Deus abençoe e honra o missionário Erisvaldo Batista que vai começar amanhã uma campanha de oração ao meio dia que está baseada no Salmo 91 versículo 6 Aleluia essa peste que assola ao meio dia vai ser queimada ao meio dia ele estará orando que o Senhor dê graça dê força e honre ele todos os irmãos que estarão acompanhando essa oração clamando em pró da vida e da família Aleluia Aleluia meu Deus abençoa casal Maicon e Fabiana ministro Lourenço Rodrigo irmã Luzes Diácono Sandro irmão Miguel Aleluia de Maringá abençoa o matrimônio de Raildo e José seu casal lá da Paraíba alcança eles Deus eu louvo o seu nome por todas as pessoas que estão sendo alcançadas irmãos de Rondonópolis da região norte do Brasil centro-oeste do Brasil do nordeste do Brasil meu Deus o Senhor todas as partes do sudeste do sul pessoas que não conhecem ninguém da Igreja Sanos de Belém não são amigos meus eu e nem de nenhum irmão do Facebook tem entrado salva cura liberta fortalece renova pelo poder da tua glória meu Deus Senhor abençoa em nome de Jesus Cristo irmão Fernando Melo tenha misericórdia Deus entra com a tua providência faz as pessoas descobrirem os cientistas descobrirem uma vacina para quem mais repreender essa enfermidade abençoa Maria da Penha meu Deus a missionária do Senhor e os filhos dela que estão na Europa estão em Portugal meu Deus queima toda a ação maligna toda armadilha toda cilada salva cura liberta eles em nome de Jesus meu Deus irmão Ana Cláudia Oliveira Paulo do Rio de Janeiro meu Deus irmão Paulo Senhor teu servo Pai aleluia o mensageiro do Senhor está piorando está agora na casa da filha foi para o médico dificuldade de respirar e o Rio de Janeiro está uma bagunça o Rio de Janeiro não tem vaga para esse seu filho Senhor envia o anjo lá agora agora meu Senhor agora em nome de Jesus assim como enviou o anjo Deus lá para salvar Pedro envia o anjo e trabalha na vida de Simão Paulo desse ungido seu homem de oração de evangelismo Senhor o teu filho está passando por esta aprovação assim como muitas pessoas aqui mas eu digo em nome de Jesus enfermidade covid sai da vida do Paulo dificuldade de respirar sai da vida do Paulo enfermidade que tiver na vida dele sai em nome de Jesus sai sai do pulmão dele sai em nome de Jesus Senhor profetizamos a cura sejam curados em nome de Jesus sejam curados em nome de Jesus sejam curados em nome de Jesus sejam abençoados em nome de Jesus Cristo aleluia Deus abençoa Ana Cláudia Oliveira Hélio Vieira meu Deus abençoa Ana Cláudia Isabel Faria Bruno dos Santos Creusa Maria da Silva Senhor Maria Marcinha as pessoas que vão passar por cirurgia se possível for cura cura essa pessoa antes de passar lá na cirurgia meu Deus Gilberto Carlos Ronaldo Demetrio meu Deus Carol enfermeira que está com covid filha Júlia que aleluia completou aniversário ontem José Carlos Carlos Augusto está entubado meu Deus queima essa enfermidade da vida dele Terezinha Andrade Rosana Braga família José William meu Deus abençoa esse auxílio desses irmãos e irmãs um monte de gente com auxílio em análise um monte de gente com essa situação amarrada sai amarração agora sai em nome de Jesus meu Deus assina lá autorização da bênção material para esse filho assina autorização da bênção material para essa filha em nome de Jesus meu Deus aleluia abençoa em nome de Jesus a criança de um ano que foi infectada senhor queima queima todo o covid dessa criancinha Margarete Isabel Tiago aleluia Tiago Solemar da Silva e Leandro meu Deus também com corona oh Deus tem misericórdia faz a obra na vida da Sebastiana da Andrea queima depressão meu Deus foi operada do câncer está lá depressiva José Olímpio Letícia meu Deus visita Letícia na UTI manda o anjo lá senhor José Carlos Alzira com nodo Francisca meu Deus queima essa diabetes alta família Durães a mãe que está com dermatite da irmã Fabiana meu Deus tem misericórdia crônica meu Deus dermatite crônica Deus abençoe Daiane de Pirituba que está desanimada muitas pessoas senhor estão preocupadas com medo desanimada senhor pessoas fracas na fé grande não está abrindo que elas venham senhor aleluia serem transformadas avivadas cheia do seu poder da sua glória que participe da oração ouça a palavra ouça a pregação hoje quem ouviu a pregação viu que a igreja não é parede a igreja é povo a igreja são pessoas que oram aleluia agora nesse momento quase 90 pessoas orando e clamando estamos unidos aviva essa igreja aviva esse povo meu Deus Lúcia Paiva Ana Otávio de Carapicuíba Ledinéia Jacinto Daniela Rodrigues Gaio aleluia falência nos rins quantas pessoas com problema no rim queima essa enfermidade no rim meu Deus faz os rins voltar meu Deus faz a obra nesse rim em nome de Jesus Simone Biasa Sandra Maria meu Deus faz sair o auxílio abençoa Maria Cleusa Rosângela Gilberto Regiane Corrêa meu Deus dá saúde pra ela Gislane Araújo Ricardo Henrique aleluia Larissa oh Deus tem misericórdia faz a obra na vida dela Elisângela e família Everton e Kelly que casaram hoje dá vitória esse casamento dá bênção a eles irmão Rui tio Kiko Zinho Branco Aguimário José Maria Ana Carolina Sônia Regina Camilo Renato Fernanda Aguimário está internada meu Deus cura liberta abençoe irmã Edésio Valdeus missionária sante perdeu um ente querido fortalece ela Marcelo Coelho pede pela fila Larissa que está com febre toda febre sai agora em nome de Jesus gripe gripe suína influência H1N1 dengue chikungunya zika sai em nome de Jesus o Senhor abençoa a missionária Tatiana mora em Palmeiras dirige a igreja de Suzano e é enfermeira e cuida da ala dos infectados por Covid dá vitória a ela para não ser infectada abençoa a casa dela abençoa o lar dela e a família dela em nome de Jesus meu Deus abençoa a Patrícia do Guarujá Rui família Marinalva de Limeira Genro do Edésio Badeus Anderson Araújo Santos meu Deus Adriano Paz Carvalho Carol Santos meu Deus abre a porta de emprego a Carol abre a porta de emprego seus filhos meu Deus prospera o seu povo prospera o seu povo prospera o seu povo meu Deus prospera as mulheres as crentes prospera os homens prospera os crentes em nome de Jesus meu Deus aleluia abençoa Adriana Brits Wagner Fernando Eduardo Edivaldo Josias Elenilson Silva Luiz Henrique Família Brits Marcelo Marcio Mariano Arthur Coelho vizinhos da Marcia Brits Carmen Lúcia Nilson Denise Cristina Camila Débora Rejane Família Ferreira Renato Bruno Bárbara Leonardo meu Deus abençoa meu Deus Rosângela Adriele Tatiana Munique Raquel Poliana Iranilde Davidson Dolores Ariane Família meu Deus abençoa Agenor Agelino Tony Heleninha meu Deus Mazinho Vinícius Felipe As Noras Da Sônia Dosmar Meus primos Deus abençoa eles Abençoa meu vô Antônio Fermino Abençoa Marli Pastor Alex Lena Avonete Heloísa Simone As crianças Reverenda Maria Carla A irmã dela Maria Hilda A casa O trabalho De Marcia Bratz Missionária Carmelita Meu Deus Ronaldo No processo Trabalhista Faz a obra e o milagre Na vida dele Desamarra Esse processo Na vida dele Em nome de Jesus Marli Santos Gualberto Abençoa Ela Dá força De Deus Pra vencer As diversidades A sua filha Abençoa Meu Deus O Paulo Do Rio de Janeiro Celeste Que fará Cirurgia Na mama Maria Maurício Paulina Todos que Perderam Entes Queridos Meu Deus Conforta Seus filhos Que perderam Querentes Os entes Queridos Meu Deus Queima O desespero Queima A raiva Queima A revolta Queima A ira Queima O ódio Consola Com o seu Poder Consola Com a tua Palavra Meu Deus Dá força Dá graça Pra eles Orarem Se encher Do Espírito Santo E continuarem A vida Adorando Exaltando Teu nome Meu Deus Senhor Abençoa Rodrigo Eliana Isaac Domingues Rebeca Domingues Irmão Irmãos Essas pessoas Internadas Meu Deus Manda O anjo Agora Todos esses Nomes Que eu citei Senhor Manda O anjo Tocar Neles Tocar Na cabeça No corpo No pé Aleluia Despertar Eles Queimar Enfermidade Em nome De Jesus Cristo Aleluia Glórias A Deus Senhor Abençoa Graciela Silva Benício Rui Ricardo Silva Rafaela Prima Rafaela É outra Enfermeira É minha Prima Essa aqui Enfermeira Só que Infelizmente Ela foi Infectada Pelo Coronavírus Meu Deus Cobre com Seu sangue Os enfermeiros Meu Deus Repreenda A enfermidade Dos que estão Contaminados Meu Deus Livra De contaminação Os que trabalham Na área da saúde Os irmãos Que tem que pegar Ônibus Todo dia Tem que andar De trem Tem que trabalhar Senhor Cobre com Teu sangue Tem misericórdia Oh meu Deus Abençoa Missionária Rosinha De Ferraz Também está Doente Deus E está com febre Está com muitos sintomas Não foi diagnosticada Ainda Mas queima Toda essa Enfermidade Da vida dela Enfermidade Da vida Da Rosinha De todos esses Irmãos Da Rafaela Eu ordeno Agora Sai Sai Em nome de Jesus Abençoa Irmã Ozenilda Do Ceará Todos os irmãos Do Ceará A irmã Zuleide Meu Deus 70 dias Internada Ela estava Piorando Mas eu recebi A notícia Hoje Que ela Melhorou Os médicos Deram um Prognóstico Positivo Para esta Irmã Que já está 70 dias Então nós Continuaremos Orando Ainda tem Vida Tem esperança Aleluia Pedro Estava Condenado A morte Mas estava Vivo E foi Liberto Liberta Irmã Zuleide Cura Irmã Zuleide Cura Irmã Zuleide Senhor Tira ela Da alteia Em nome de Jesus A hermanice Do São João Clímaco Fiquei sabendo Que está Com Covid Tem misericórdia Da sua filha Jovem Levita Adoradora Serva de Deus Amiga de todo mundo Meu Deus Essas pessoas Que estão sendo citadas São pessoas Maravilhosas Queridas Por seus familiares Pelos irmãos da igreja Pelos amigos Ninguém quer Que essas vidas Pereçam Por isso Salva Deus Cura Liberta Em nome de Jesus Luciana Alves de Souza Queima a depressão Da vida dela Cura Meu Deus As dores de coluna Na vida de todos os irmãos Do irmão Jômi Do irmão Elias Meu Deus De todos os irmãos Do irmão Cícero Queima essa Enfermidade Abençoa Meu Deus A Rosária Chaves Minha vizinha Que pede Pelo filho Queima O vício Do álcool Da vida Do filho dela Sai Todo Vício Alcoólico Espírito De cachaça Maldito Sai Sai Em nome de Jesus Zé Pilintra Maldito Em nome de Jesus Sai Vai pro abismo Pelo poder do sangue Do cordeiro Sai Enfermidade Sai Em nome de Jesus Abençoa Abençoa Meu Deus Irmã Ana Cláudia Corpo Fortalece Fortalece Esses corpos Fortalece Essas vidas Queima Essas dores Do braço Da coluna Do ombro Aonde tiver Essa enfermidade Sai Em nome de Jesus Senhor Abençoa José Olímpio Família Oliveira Rodrigues Azevedo Miriam Ema Raquel Elô Neuza Queima Todo Cosvide Da vida Deles Neuza Família Da Neuza Maria Família João Antônio Sueli Meu Deus Que não se fala João e Sueli Não se falam Deus Tira essa amargura Tira essa encrenca Faz Meu Deus O perdão Reinar Nessas vidas Queima Meu Deus Toda obra Maliga Sua obra De demônio Ordeno Quissá Em nome de Jesus Aleluia Última Folha Aqui Vamos orar Marcos Salles E família Abençoa o teu filho Continua honrando Dando vitória a ele Mirio Ema Marta Life Elisângela e Família José Carlos Eduardo Arruda Queima o Covid dele Moacir Ramos Ladinei Claudinei Eugênio E Oliveira Eloar Jana Brits André Anderson Wilson Família Aurelice Kleber Edson Maria Deus Patrão Que vai operar Meu Deus Tem misericórdia Da vida dele E dá benção Lá pra ele Cátia Pelegrino Guilherme Ada Fabiana Fernando Mello E família Érica Santos Abençoa Meu Deus E libera Esse auxílio Talita Alexandre Libera o auxílio Anderson Rodrigues E família Antônio Lino Lino E família Lino Corrêa Deus Eu entrego Na sua mão Queima Meu Deus Todo esse vírus Maligno Maldito Queima Vírus Agora Em nome De Jesus Eu ordeno Sai De todas as vidas Apresentadas Aqui Auxílio Amarrado Sempre em análise Toda Amarração Impedimento Malandragem Toda ação Política Politicagem O que te vem Impedindo Esse auxílio De sair Eu ordeno Agora Sai Em nome De Jesus Dê a vitória Hoje é sábado Faz segunda Sair lá Notícia No aplicativo Dos seus filhos E filhas Em nome De Jesus Deus Eu declaro Avivamento Nos seus filhos E a vitória Na família De todos E todas Em nome De Jesus Pegue a sua água Aí Deus Dá a vitória Aos seus filhos Cobre com teu sangue Derrama fogo Derrama fogo Derrama fogo Meu Deus Derrama tua glória Nessa água Aí Dá a vitória Em nome De Jesus Senhor Eu ergo a voz Essas dores Tem gente Que acorda Com dor Todo dia Uma dor É dor no pé É dor no quadril Dor de cabeça Dor nos olhos É dor Todo dia Um canto do corpo Enfermidade Aleluia Ordena agora Em nome De Jesus Sai E o fogo De Deus Em nossas vidas Aleluia Glória a Deus Senhor Está aqui A tua palavra Fala conosco Pelo poder Da tua glória O Senhor É Deus O Senhor É grande O Senhor É vivo E o seu poder É de se manifestar Nessas vidas Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Fala conosco Deus Em nome De Jesus Cristo Glória a Deus Maravilha Primeiro Crônicas Crônicas 4 9 Primeiro Crônicas 4 9 Pai do Senhor Irmã Ana Lourdes Sabóia Deus te abençoe É a primeira vez Que a irmã Está participando Seja bem-vinda Se não for Continua Aleluia Amados irmãos Tem entrado pessoas Que Deus está chamando Aí Dá o jóia Compartilha Amém Se inscreve no canal Do mensageiro Ajuda As pessoas Serem alcançadas Tem pessoas Que não conseguiam dormir Depois que começou A oração Está dormindo Falou que não vai dormir Sem antes ligar Aí Ou no Facebook Ou no Youtube Está entendendo? Aleluia Deus te abençoe A vitória É certa Olha lá Primeiro Crônicas 4 Versículo 9 É uma mensagem Que eu já li aqui Mas foi nos primeiros Dez dias Da campanha De oração Nós estamos No quadragésimo segundo São 42 dias Quem está Desde o começo Vai lembrar Que eu li Essa mensagem aqui Tá bom? Olha lá Primeiro Crônicas 4 9 Houve um homem Chamado Jabes Que foi a pessoa Mais respeitada Da sua família A sua mãe Pôs o nome Pôs nele O nome de Jabes Porque Ela havia Sofrido muito Durante o parto Mas Jabes Orou assim Ao Deus de Israel Ó Deus Abençoa-me Me dá muitas terras Fica comigo E livra-me De qualquer coisa Que possa me causar dor E Deus Atendeu a oração Amém? Olha lá A oração dele Fica comigo Buscai primeiro O reino dos céus Ó Tem gente que quer a bênção Mas não quer o dono Da bênção Só quer a cura Só quer a parte material Mas não quer mudar de vida Quer ficar do jeito que tá Não Primeiro pedido de Jabes Aqui ó Uma Terezinha lembra Fica comigo Deus Fica comigo Jesus Eu te aceito Jesus Me salva Jesus Eu me entrego pra ti Fica comigo Antes de qualquer coisa Faz um voto De ser fiel a Deus Antes de qualquer coisa Faz um compromisso Com Deus Compromisso Compromisso Os casamentos De outrora Lá pra trás Algumas décadas Não acabavam Por quê? Porque havia um compromisso Um amor Um respeito O homem Via a mulher de longe Ficar admirando Contemplando de longe Nem pegar na mão Não tinha esse negócio De ficar sozinho não Casava Meu Deus Era pro resto da vida Hoje Tem tudo Menos compromisso Por isso Que os matrimônios Não é pra frente Porque falta compromisso Um monte de crente Sem belas Por quê? Falta compromisso Com Deus Fica comigo Senhor Livra-me Peraí Abençoa-me Me dá muitas terras Aí ele pediu Pediu a bênção Pediu muita terra Fica comigo E livra-me De qualquer coisa Que me causa dor Jabes Jabes, irmãos A palavra Jabes Quer dizer Nasceu com dores Fez a mãe sofrer Deu dores Né? Só quem tem um nome Aí diferente Bem diferente Sabe o que é O peso De um nome Diferente Tem pessoas Que sofrem Por causa do nome Jabes recebeu Esse nome Já pensou Ô dor Ô causador de dor A zombaria Quando criança A luta A dificuldade Mas ele foi o homem Mais respeitado Da família dele O nome Diz que ele fez Sofrer a mãe Mas depois Ele deu muitas alegrias Foi o mais respeitado Por quê? Porque ele chamou Deus Para um acordo Chama a Deus Para um acordo Faz um compromisso Com Deus Tenha temor a Deus Foge do pecado Sacrifica a tua carne Se envolve com Deus Deixe o Espírito De Deus Operar na tua vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Que o poder de Deus Que o poder de Deus Esplandeça na sua alma Na sua vida No seu coração E você Medite nessa palavra Em nome de Jesus Amém Deus os abençoe Que a vitória Seja grande Os irmãos Que quiserem Mandar pedido de oração Direto Para o meu WhatsApp Num link Aqui embaixo Do YouTube Está escrito Mostrar mais Você clica lá Está escrito Pedido de oração Em azul Quando você Clicar Vai vir Para o meu WhatsApp Aí você escreve Pedido de oração Lá Amém Os irmãos Que estão no Face E quiserem Meu contato Se já não tiverem Quase todo mundo Tem da igreja Até quem não é da igreja Pode ter meu contato Não tem problema não Entra no Sai do Face Entra no YouTube E clica no link lá Aí você vai ser Direcionado direto Com o meu WhatsApp Eu demoro Para responder Não é rápido Então não adianta Ligar Mandar vídeo Não Você escreve o pedido Ou grava um áudio Né Que aí eu vou lá E pego pedido Às vezes eu levo Duas, três horas Para pegar todas as conversas lá Mas a gente vai fazer Tá bom? Os irmãos Que estão no YouTube aí Dá aquele joinha lá Dá aquele like lá Tem 63 Ontem tivemos 80 Será que hoje chega Pelo menos Nos 70? Será que chega Pelo menos nos 70? Amém? Aleluia Olha lá Irmã Aline Tá falando Já lancei no Face Campanha Aparece Talita É bênção É bênção Deus Obrigado Por esse momento Por essa oração São duas horas Maravilhosas Que a gente Conversa A gente sorri A gente Compartilha É bênção É bênção É bênção a sua vitória em nome de Jesus, que a graça de Deus e a comunhão do Pai e do Filho e do Espírito Santo que está sobre nós permaneça conosco hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmão Gregório. Prazer. Deixa eu ver quem é que está aqui. Irmã Natália, Deus te abençoe. Tá bom? Se a irmã Natália não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, se inscreve. É só digitar mensageiro Nelson. Roberto Sabente, você está acordado ainda, Robertão? Lá de Pernão. Mensageiro, abençoado. Está fazendo uma igreja linda lá, viu? Deus te abençoe. Pai do Senhor Morisvaldo. Olha, irmãos, eu falei do irmão Morisvaldo, ele vai começar uma campanha amanhã. Salmo 91, versículo 6. Deixa eu ler aqui o versículo 6. A campanha que o Morisvaldo vai fazer. Ao meio-dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Ao meio-dia ele vai estar orando. No Face aí. Ele está aí no Face aí. Os irmãos do Face já mandam um convite para ele. Faz amizade com ele. Bom descanso, irmã Regina. Amor Henrique. abençoado, Jesus te ama e eu também. Bom domingão, Vlaso. Está orando bastante, hein, Ricão? Deus te abençoe. Aleluia. Robertão. Irmã Nena, Pai do Senhor. Irmã Magna, Pai do Senhor. Olha, irmão Roberto falou para a gente orar pelo Mão Paulo. A gente orou aqui, viu, irmão? Deus abençoe. Zé Hamilton. Que Deus conforte a sua família, viu? Com o ente querido que você perdeu. Deus dê graça para vocês lá. Tia Sônia. Pai do Senhor. Boa noite. Oh, Glória. Minha tia Sônia e meu tio Osmar lá de Juiz de Fora. Acompanha. Mãe de Inéia. Mão Marcelo Coelho. Deus abençoe, viu? Oh, Glória. Deus abençoe. Irmão João Mi. Irmão Gregório. Irmão Odilene. João Doce. Ministro. Pai do Senhor. Irmão Valdelice. Mãe Vonaide. E Gislaine Augusta. Minha coordenadora. Lá da escola. Que agora é diretora. Foi promovida. Está abençoada. Deus abençoe. Muito bom, viu? Aleluia. Alexandre Francisco. Fernando Silva. Lindalva Vital. Regina Cavalcante. Deus abençoe. Adriano Severino. Irmão Eloá. Missionária Eloá. Deus abençoe. Irmã Ana Cláudia. Deus abençoe todos vocês, tá? Bom descanso aí para vocês. Olha, faltou dois para setenta aqui no YouTube, hein? Tem mais alguém que não deu joinha? Falta dois. Lívia, paz. Bom descanso, abençoada. Deus abençoe, irmã. Ela agradecendo. Irmã Ketri, a paz do Senhor. Viu? Bom descanso. Mãe Terezinha, bom descanso. Maria da Penha, bom descanso. Ronaldão. Está trabalhando, né? É isso aí. Trabalha mesmo. Tem muita gente querendo trabalhar e não está conseguindo. Mãe Maria Águida. Deus abençoe. Amém. Até as seis da manhã. Glória a Deus por isso. Aleluia. Alexandre Domingos, Simone Biasi, Sônia El, Carlão, Eduardo, Ministro. Manda paz para sua esposa, que eu esqueci o nome dela. Ô, irmão Carlos, põe o YouTube aí, ela aí para escrever alguma coisa, para a gente citar o nome dela. Mãe Aline, bom descanso. Edneia, Terezinha, Maria, Verônica, Família Durães, Pai do Senhor, Mãe Fabiana e Maurício Cléristo. Deus abençoe vocês. Ó, chegou em 70. Glória a Deus. Mãe Hortelina, bom descanso. Aleluia. É isso aí. Então tá bom. Danielzão, Pai do Senhor. Zenilde, Pai do Senhor. Ana de Lourdes, Sabóia. Deus abençoe todos vocês. Ó, passou, passou. Glória a Deus. Amém. Então tá bem. O café não veio, foi um milagre ontem. Aquele milagre de ontem lá, foi ontem. Aproveitei, agora já era. Dormi, dormi gostosamente ontem, mas hoje... O José Ricardo tinha esquecido o joinha, né? Apareceu lá, 71. Então tá bom, meus irmãos. Pai do Senhor. Bom descanso em nome de Jesus. Amanhã é domingo, né? Eu vou fazer um culto às 18 horas. Mão Vanil também. Os irmãos da Praia Grande, da Baixada também. Às 20 horas da Praia Grande, né? E 11 horas estamos aqui de volta. Como amanhã não é Dia das Mães, mas é um domingo antes do Dia das Mães, o tema da palavra que eu trago antes vai ser mães. Mães da Bíblia. Tá bom? Vamos aprender alguma coisa. É hoje. É isso mesmo, Aterezinha. Hoje. A gente vai falar das mamães da Bíblia. Hein? Vai ser coisa boa. Coisa forte. Olha lá. A Irmã da Cláudia tá falando que vai ser 5 da tarde, né, Irmã da Cláudia? Obrigado. É benção. Nós vamos assistir. Essa live aí da Irmã da Cláudia é uma maravilha. Eles tocam. Canta tão facinho. Eu, pra cantar, é uma luta. Por isso que eu não tô nem cantando direito aí, porque é na marra. Mas vocês cantam tão gostoso. Irmã da Cláudia com aquele instrumentinho ali e tal. Só alegria. Só vitória. Então tá bom. Paz. Tchau. Bom descanso em nome de Jesus. Aleluia. Tchau.